E aí galera, beleza? Há um tempo atrás eu fiz um hangout na Iniciativa Vingadores pra falar a respeito do clipe Surubinha de Leve. E lá nós entramos num assunto de inversão do ânus da prova no crime de estupro, beleza? E isso gerou um debate no próprio hangout e a posteriori também no vídeo do Merlin que ele fez pra falar a respeito da inversão do ânus da prova. E pra falar um pouco, defender um pouco o ponto que eu tentei defender no hangout eu vou falar a respeito do princípio da hipossuficiência, beleza? Mas o que seria isso? O princípio da hipossuficiência, ele é aplicado no direito, no nosso ordenamento jurídico quando a pessoa, no caso o queixante, né, sei lá, ele não consegue prover algo, beleza? Pode ser prover dinheiro, prover qualquer coisa. Ele não consegue prover alguma coisa. No caso da inversão do ânus da prova, esse princípio é aplicado quando o acusador não consegue, não tem como prover os dados necessários ou os indícios ou os fatos para que ele consiga fazer a denúncia, beleza? E geralmente isso é usado muito nas áreas do direito do consumidor, trabalhista e na situação de estupro. E o que esses três têm em comum? Você tem uma relação desigual. Você tem uma relação, por exemplo, no caso do consumidor. O consumidor, ele não tem certas... Como eu posso dizer? Ele não consegue, às vezes, prover a prova de que o produto que ele comprou está danificado. Um exemplo é quando você compra algo no mercado livre, o vendedor embala, leva para o correio, o correio entrega na tua casa, ele está embalado. Se o consumidor não tiver uma câmera para filmar a hora que ele estiver abrindo a embalagem e vier um tijolo, como que esse consumidor vai conseguir provar que ele realmente recebeu um tijolo do vendedor? Provavelmente esse consumidor vai abrir dentro da casa dele, a caixa. Dentro da casa dele só vai ter os parentes dele, só vai ter pessoas que não vão ter relevância, por exemplo, como testemunhas, numa situação de um caso normal. Vamos supor que eu cometa um crime normal, eu faço um assalto. Eu faço não, eu sou acusado de ter feito um assalto. E eu chamo a minha mãe para testemunhar a meu favor, isso não seria levado em consideração. Seria colocado no inquérito, mas não teria tanta relevância quanto outra situação. Beleza? Vamos supor que se fosse uma testemunha que não fosse da minha família. Vamos por essa parte. Vocês já entenderam, acho que já compreenderam. Então quem tem que provar é o vendedor. Por isso muitos vendedores do mercado livre, e se você é um vendedor do mercado livre e não faz isso, eu aconselho que você faça. Filme o que você está mandando. Por exemplo, você pega um celular, vai mandar um celular, mostra a caixa, abre tudo, coloca, fecha na caixa, lacra, filmando tudo. Beleza? E caso você seja um consumidor, se você tiver também uma câmera, filme quando você receber. Isso vai corroborar a sua denúncia. Beleza? Nas leis trabalhistas, existe uma relação desigual entre empregador e empregado bem óbvia. Principalmente porque você está no estabelecimento que é do empresário. Se o empresário quiser colocar uma proibição, por exemplo, de o funcionário portar um smartphone, que como que ele poderia prover alguma prova, né, prover alguma prova, é, beleza, continua. Como que ele poderia demonstrar alguma prova de que ele está sofrendo abusos dentro do local, dentro da empresa? Como? Através de testemunhas de outros funcionários? Pô, é legal, mas... E quando não tem outro funcionário? E quando, vamos supor, o patrão chama uma... chama um empregado pra, sei lá, na sala dele dar um esculacho no cara, abusando do seu poder de patrão. E aí, como é que você faz isso? Como é que você prova que esse abuso existiu? Por isso que o direito trabalhista trabalha com o princípio da hipossuficiência para aplicar a inversão do ônus da prova. Lembrando que nem sempre essa inversão do ônus da prova é aplicada, beleza? E agora vamos pro nosso terceiro exemplo, que é o caso do estupro. Entrou no senso comum que estupro é apenas quando a pessoa é agredida fisicamente e é coagida fisicamente a cometer o ato sexual, beleza? Quando o ordenamento jurídico e pra muitas mulheres, não é bem assim que funciona, tá? Existem formas de obrigá-las a praticarem atos sexuais contra a vontade delas sem necessariamente agressões físicas, beleza? E como você prova que isso aconteceu sem agressões físicas? E aí? Como que você vai provar isso? Pelo que eu sei, geralmente, a maioria das vezes, o ato sexual acontece em ambiente privado com apenas duas pessoas. E aí, como é que essa outra pessoa, no caso a passiva, vai explicar, vai provar que aconteceu alguma coisa contra a vontade dela? Como? Entendeu? É por isso que a inversão do ônus da prova é aplicada. Ela vai falar, ah, não, mas pode deixar a marca e tal. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa desacordada. Vamos por isso, você embebedou a pessoa, a mulher, ela capotou, ela perdeu a consciência e o rapaz começa a estimular o órgão sexual dela. Provavelmente, irá ser lubrificado e ele vai conseguir fazer o ato sexual sem nenhum problema. Não vai deixar marca, mas, mesmo assim, foi contra o consentimento. Contra, eu não vou nem dizer que foi contra, porque, às vezes, isso é meio relativo. Mas, não teve o consenso, tipo, a permissão imediata da mulher. Beleza? Pode ser que depois ela não ache ruim, mas isso é individual. A priori, você não tem o consentimento. Beleza? Ah, mas ser neurose isso é injusto, a mulher veio comigo pra minha casa, isso aquilo outro, ela bebeu e capotou. Cara, não importa, velho. se ela estiver desacordada, não encoste nela. Beleza? Fato. E outra, se eu fosse vocês, homens, eu nem levaria uma mulher bêbada pra casa, pra evitar o que o Merlin falou, que é a desonestidade de certas mulheres. Existem mulheres que são desonestas e acusam homens de terem estrupadas estrupadas sem que necessariamente elas tenham sido estrupadas. Beleza? Isso existe, tá? Eu já vi isso acontecer, eu já vi não, eu já soube de relatos da minha família que isso aconteceu, tá? Mas, mesmo assim, essa minoria não exclui a grande maioria que sofre, sim, violência sexual. Então, como é que você vai punir a maioria em detrimento da minoria no caso do estupro, tá? Não vai pegar o que eu tô falando agora e tentar aplicar fora desse contexto, tá? Nós estamos falando de violência sexual e não de outros méritos. Beleza, galera, o vídeo é esse, tá? Eu concordo com a inversão do ônus da prova nessas situações, mesmo que isso aconteça um dia com meu irmão, comigo, com meu pai, não sei, com quem for, da minha família, ainda assim, eu sei que esse caso seria exceção. Se for exceção, né? Porque eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Se for exceção, se realmente a pessoa agir, a mulher agir de mau caratismo com a pessoa da minha família, eu, sinceramente, ainda vou tratar isso como exceção. Eu não posso privilegiar só porque meu parente, pessoas próximas a mim, defender algo que vai punir uma grande maioria de mulheres que são violentadas todos os dias. Beleza, galera? Esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco a respeito da hipossuficiência, o princípio da hipossuficiência. Embaixo, eu vou deixar uns links aí pra vocês darem umas lidas. Vai ser uns três links, mais ou menos, se for um... uns três links só. Nada mais. Acho que é leitura curta, dá pra vocês lerem caso vocês queiram se aprofundar. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Fui.